Música Yo empreendedores, bem-vindos a Amazon J-Cast Esse J-Cast é super especial Eu acho que o pessoal aí diz Mas J, todos são especiais E cada vez que eu faço um novo É sempre especial E eu só tenho uma pessoa que Toda pessoa que me referiu Disse assim, J, ele é muito bom Ele tem que estar no J-Cast J, ele é muito bom E agora eu dei conta que muita gente Que eu admiro, também o admira Pessoal, eu não vou dar mais voltas Abdel, camarada, falei bem, Abdel? Muito bem, é Ok, Abdel, bem-vindo ao J-Cast O Abdel é experto em muita coisa Em coaching, vendas, liderança, marketing Pronto, ele está aqui Ele vai falar dele mesmo, né? Abdel, antes de irmos aqui no nosso tema Eu queria que te apresentasses E falasses um bocado Quem, na verdade, é o Abdel Olha, antes de mais nada Quero-te agradecer pelo convite Poder estar aqui Partilhar este momento contigo E com a tua audiência E quem é que é o Abdel? O Abdel é uma mistura de várias coisas Eu posso dizer que eu sou Primariamente um africano Pai de três Marido da Lúcia E a nível profissional Eu sou Ou estou ligado a várias coisas Várias áreas Eu não gosto de me definir Como uma pessoa que faz uma coisa Porque eu acredito que A diversidade Dentro daquilo que são Os nossos skills As nossas capacidades Deve ser celebrada Então eu celebro isso Nas várias vertentes do meu trabalho Mas Eu sou formado em engenharia mecânica Mas Só tive cinco anos como engenheiro Na realidade, na profissão Porque eu comecei a perceber Que havia outras áreas De maior interesse para mim Eu lembro-me Quando eu acabei faculado Eu tinha um sonho E o meu sonho era Chegar no lugar De topo de uma multinacional Esse era o meu sonho De criança De criança Pessoa acabada Recém-formada Eu na altura Fui perguntar Quais é que eram as valências Que eram necessárias Para eu poder chegar a esse cargo Na realidade E eu percebi que as valências Que eu precisava Eram vendas Era a área comercial Marketing Liderança E E uma das particularidades É que eu Na área de liderança Bem ou mal Eu dominava Eu vinha numa escola militar Tal como tu andaste no colégio Eu andei nos espíritos de exército Eu vinha de uma escola militar Em que eu tinha liderado Mais de 200 pessoas Portanto a liderança Estava resolvida Eu diria que ia buscar Outras áreas E as outras áreas Seria a área comercial Então foi aí que eu comecei A mudar a minha carreira Sair da engenharia Para a área comercial Na área de vendas Em particular Trabalhei no ramo automóvel Durante muitos anos Em Portugal E depois Emigrei para a Inglaterra Onde também Continuo a trabalhar No ramo automóvel No segmento luxo E foi aí Que se deu A mudança para mim E torna-me empreendedor Depois passado algum tempo De estar naquela organização E criar o meu próprio negócio E começar a ir às organizações E treinar equipas de vendas E depois Então começar a ensinar A empreendedores A criar os seus negócios Online Ok Boas E hoje Trabalhar muito Organizações O que eu faço hoje Acaba por ser muito A mistura das duas coisas Faço coaching De executivos Trabalho com muitos Executivos Diretores CEOs Por aí fora E por outro lado Nas organizações Dar muita formação E consultoria Na área de venda Marketing Na área comercial E na área da liderança Também E como já falamos Da comunicação É isso Ok Boas Da Guiné Portugal Inglaterra Tipo Com quantos anos é que saís Da Guiné 11 né 11 é E quanto tempo é que veste em Portugal Vivi em Portugal Até há 11 anos e meio atrás Ok Portanto eu vivi em Portugal Toda a minha vida Na realidade Mais de 18 anos Que eu vivi lá E depois Vim para Inglaterra Portanto Eu já estou na Inglaterra Há 11 anos Neste momento Ok Eu imagino o desafio Negro Eu acho que Eu sei que na Inglaterra É muito mais aberto Em relação a Portugal Mas como é que é Como é que tu conseguiste Ser conhecido E ter sucesso Na tua área Jovem Negro Num país de brancos Isso é um desafio Que acho que Não sou eu Abdel Mas muita gente passa Na realidade Mas eu costumo dizer que Por exemplo Na altura Quando eu estava no Mercedes Isso que tu estás a dizer É um facto Eu cresci em Portugal Nos anos 90 E assim Anos 90 em Portugal Era diferente do que é agora Não quer dizer que Agora não Continua a haver As mesmas Situações Mas nos anos 90 Ainda havia menos Negros Em Portugal Então naturalmente Que o choque Ainda era maior Portanto vivi nessa altura Já foi sempre um desafio Mas esse foi sempre um desafio Que eu fui superando Com alguma naturalidade E perceber que Uma das grandes Vantagens que nós temos Enquanto seres humanos É sabermos adaptar E ser um africano Normalmente tem Essa capacidade avançada Eu acho De adaptabilidade E nós vamos adaptando As circunstâncias E as condições E os sítios Em que nós estamos É difícil Claro que sim Não vamos fingir Que não é O racismo é real Acontece na Europa Mesmo E estrutural Estruturalmente falando Que é o pior Porque existe O racismo que é estrutural Que está nas organizações O que é que é Um racismo estrutural? É tu enviares Um currículo para uma empresa E outra pessoa branca Enviar um currículo para uma empresa Nem olhar-me para o teu currículo Porque a priori Tu não o representas Ainda que o teu currículo Pode ser muito melhor que o outro Então Todos nós vamos De alguma maneira Pessoas que vivem na Europa Enfrentando estas dificuldades Diversidades Que por outro lado Também acabam por ser Um ativo grande Porque tornam-nos Pessoas mais resilientes Pessoas mais fortes Então eu gosto De ver este lado E essa vertente Que eu adoro ser negro Então isso é uma parte boa É A coisa Eu tive aqui o Danilo E ele Ele dava festas em Portugal E ele disse-me assim Jay Eu se tivesse que alugar Um sítio Se fosse eu O preço ia ser Duas vezes mais Então Eu tinha alguém Que ele chamava Depois do humor branco Eu tinha que mandar lá O meu branco Porque sabia Se for um africano A daqui festa Eles vão partir com isso Então O preço tem que ser Duas vezes mais Então esse é o desafio Porque eu acho Que o desafio É que tu tens que dar O dobro Daquilo que talvez Alguém faria Dava Tipo 100% Tu tens que dar 200% Ok Vamos a isso Eu queria falar um bocado Abdel Tu tens um livro Que é um livro Sobre vendas Ok E tu falaste aqui Que tu és Experto em vendas Tu também Abdel Há uma pergunta Que muita gente Tipo me faz Jay O que é que eu digo Quando o cliente me diz Que o preço está caro Várias coisas Imagina Quando nós entramos No mundo das vendas E falar de vendas É muito importante Eu gosto muito De falar de vendas A minha área É uma das coisas Que eu me especializei Eu costumo dizer Às pessoas Que Todo empreendedor Tem que desenvolver Muito esta capacidade E este skill De vendas Se não for ela Se não for a pessoa Tem que ter alguém Dentro do negócio Que desenvolva esta parte Porque a área de vendas Vamos a ver O que é que é um negócio O negócio pode ser várias coisas Mas há uma coisa Que determina o negócio Muito rapidamente É haver uma troca comercial Se não se vende Não há um negócio Ok Então Muitas pessoas Muitas pessoas Vão Vão ter essa ideia Vão dizer Ah como é que eu faço Isso tem a ver com a objeção Não é? Isso é uma das partes Do processo de venda Que tem a ver com A objeção Do potencial comprador E normalmente As pessoas usam Várias objeções Mas há algumas Que são Que são chave Não tenho tempo Não tenho dinheiro Preciso de permissão Do meu marido Da minha mulher Do meu cão Do meu gato Whatever Ok Esses são as As objeções Maioritárias E normalmente As objeções Está comprovado Que Elas não são reais Ok 97% Das vezes Elas não são reais Ou seja Aquilo não é de facto A objeção da pessoa Porque vamos lá ver Quando alguém diz que Ou quando eu te tento Quando eu estou A vender-te Um microfone E tu dizes que não tens dinheiro Para comprar Há várias razões Ok Então Uma delas é porque Não percebeste Qual é que é o valor Que tem o microfone Na tua vida Ok Porque eu não transmiti isso A outra é que Por muito tenhas percebido O valor Mas não tem Um impacto agora É Ok Então Há vários gatilhos Mentais Que são necessários Colocar Na fase da venda Que vão fazer com que A oferta Que eu estou a criar Seja uma oferta Irresistível Ok E aí é que está o desafio É que muitos empreendedores Não sabem criar Uma oferta irresistível Uma oferta irresistível É aquela oferta Que tu vais ouvir E vais dizer Fogo Já tenho que comprar isso agora Porque se eu não comprar agora Estou a perder aqui qualquer coisa Certo? Nice Isso é uma oferta irresistível Então Muitas dessas objeções Vêm porque a oferta Não é irresistível Porque para sair Há várias etapas Para nós criarmos Uma oferta irresistível E sendo Na maior parte das vezes As pessoas não vão dizer Que é dinheiro Porque Again Eu digo sempre isto Os empreendedores Quando estou Na minha mentoria Estou a treiná-los Tenho que entender É o seguinte O dinheiro nunca é o problema Ok Porque imagina Não tem a ver com o dinheiro Que tu tens ou não tens Tem a ver com o dinheiro Que tu consegues ir e arranjar Mesmo que tu não tenhas o dinheiro Se aquilo for de facto Importante para ti Eu posso te garantir Que vais arranjar Vou te dar um exemplo Se tu tiveres Uma condição De saúde grave Tu és uma pessoa Que tens uma vida normal Tens um emprego Tens a tua vida normal E se tu fores Ao médico E me disser que precisas Por exemplo Uma operação ao coração E que custa 50 mil euros Faz a renda-la senhora ou não? É bom Mesmo que não tenhas É Eu guardei aqui um exemplo Que é um extremo As pessoas lindem sempre a dela E se é um exemplo Um bocado extremista Dá-me um exemplo Mais coisas Tem tudo a ver Com a minha necessidade E com a urgência Que eu tenho a resolver Aquele problema Ok Porque assim Se eu não tiver Nenhuma urgência Para resolver Um determinado problema O produto que me estás a vender Se for para agora Como eu não preciso Eu não vou comprar Imagina Outro exemplo Nós vemos aqui Vocês estão aqui em Angola Estamos aqui neste momento em Luanda Está um calor infernal Olha eu aparecer aqui na porta Com um casaco De penas para te vender Tu vais comprar? Não, não Mas se tiveres um voo amanhã Para a Europa E não tens nenhum casaco E entrar aqui com o casaco E dizer-te que é o último casaco E todas explicar as coisas Tu compras É necessidade Então não tem a ver com o preço Necessariamente Claro que o preço é um benchmark Mas não é o que na realidade Vai fazer com que a pessoa Não compre Ok 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 Boas O que Eu tenho aqui duas questões E acho que vou meter essa Primeiro Como é que eu incentivo A equipa de vendas A coisa a bater metas? Ok Há várias etapas Lembrando que Um dos grandes desafios Que as organizações têm As equipas de venda É que não há uma clareza Para toda a gente Que faz parte da equipa comercial Ou seja Existe uma estratégia Desenhada pela empresa Vamos supor E essa estratégia Desenvolve-se E vai atingir várias áreas Tudo muito bem E quando chega a área comercial Existe uma visão Nós queremos atingir Isto, isto, isto Porque nós queremos atingir Aquele market share Nós queremos fazer isto Enfim E essa visão Tem que ser passada Sempre aos vendedores também Através da sua liderança Que é a chefia de vendas Ok O que é que acontece? Com base nisso Com base no meu objetivo Claro Nós criamos metas Nós vamos criar um planeamento E as metas vão estar nisso Ou seja Vamos ter metas Mensais Semanais Diários Por aí fora A questão de De bater as metas Tem a ver com vários fatores E tem a ver com O vendedor Claro que sim E depois tem a ver com a sua liderança Porque estão sempre Essas duas coisas ligadas Ok Então eu costumo falar De uma coisa que chama-se Um vendedor de alta performance Ok E um vendedor de alta performance Tem várias qualidades E desenvolve-se Em várias áreas Nomeadamente a questão Da autorresponsabilidade Eu percebi que O meu desempenho Depende de mim É E muitas vezes Nas organizações E eu fui um vendedor Que falhou Eu fui despedido de vendas Ok Na primeira fase da minha carreira Na área de vendas Eu fui despedido Eu trabalhava na Mercedes Eu fui despedido E a razão pela qual Eu fui despedido É porque não era bom Ponto Ok E como é que foi? Então Quando eu fiz a minha mudança De carreira Como eu estava a dizer De sair da engenharia Para a área comercial Eu fui parar a Mercedes Benz Portugal Na casa mãe A Mercedes é uma marca Que eu sempre gostei Desde mim E tinha o sonho E tinha o sonho De facto De um dia Poder trabalhar Para uma marca Como aquela E estava lá Na área comercial Portanto A vender carros E a vender carros Em particular Na área Carrinhas comerciais Eu vendia Carrinhas Vitos Sprinters Por aí fora Eu não gostava daquilo Não morou Então isso por si só É meio caminho Para o insucesso Ok Porque eu meti na minha cabeça Que isto não era para mim Eu não estou no sítio certo Estou na marca certa Mas não estou no departamento certo Ok E isso a priori Já me começa A condicionar Um Número dois Eu não fui bom Eu Eu não sabia vender Ok Ok Como eu não sabia vender Eu também não procurei Saber vender Ok Qual é que é A consequência disso? Não sabias vender Eu vou dizer Não gostavas daquilo Eu vou ser despedido Porque assim Os meus resultados Não vão ser positivos Certo? Ok Foi o que aconteceu O que é que mudou Quando eu fui para a Inglaterra Novamente na área de vendas Novamente o ramo automóvel Agora num segmento Ainda de mais luxo Porque os meus clientes Eram pessoas que tinham Ferraros, hamburguinos Bentley, Rolls Royce You name it Era vendas novamente Ok Agora num país novo Uma língua nova Que eu não dominava E numa cultura nova Totalmente Ok O que é que me fez Tornar bom em vendas Como é que eu Eu lembro Há umas semanas Há um mês atrás Ou dois Eu estava na SIC Em Portugal Uma entrevista Lá com o João Baião Ele perguntou-me isso E a verdade é esta É que eu sou uma pessoa Que foi despedida das vendas Que hoje sou expert de vendas E escrevo um livro Sobre vendas Isso demonstra várias coisas Número mostra que o ser humano Consegue progredir Se quiser Consegue aprender Se quiser E para mim em particular Foi estudar vendas Em Inglaterra Eu investi muito tempo E dinheiro E energia Para aprender O que eu não tinha feito Em Portugal Quando fui despedido E é isso que me deu Uma estaleca diferente É aprender E é isso que eu digo às pessoas Nas equipas de vendas Sim senhor As organizações têm Uma responsabilidade De poder fornecer Alguma coisa Mas tem que caber Ao vendedor Querer ser o melhor vendedor Ok E aí muda tudo O jogo muda Que foi o meu caso Quando o meu jogo mudou Foi porque eu quis E então nessa altura Eu lembro-me perfeitamente Eu acordava duas horas mais cedo Só para estar vendas E estudar autoconhecimento E perceber quem eu era Na realidade Fiz isso durante um ano e meio Um ano e meio depois Tornhei-me o melhor vendedor da empresa Uau Ok E quando eu me tornei O melhor vendedor da empresa Tudo mudou dentro da organização Porque eu passei a ser conhecido Eu passei a ter A minha marca pessoal Que passou a ter uma influência Muito grande dentro da organização O dono da empresa Levava-me para tudo Que era reuniões de decisões Porque eu fazia de facto Muito dinheiro para eles Ok E claro para mim também Porque eu costumo dizer Que vendas É a profissão mais justa do mundo Ok Não estou a dizer que é melhor Não é a pior Estou a dizer que é a mais justa do mundo Sim Porque quando uma pessoa Tem uma profissão qualquer Como no meu caso Eu era engenheiro De profissão E assim O meu trabalho Todos os meses eu recebia Eu tinha um ordenado Eu tinha um salário Não Se fizesse eu muito ou pouco Eu teria o meu ordenado Certo? Não Ok Nas vendas isso não acontece Já Nas vendas é Se tu não vendes não comes Já Então é justo Porque aí E se vendes muito Também tu ganhas muito Muito Ou seja Os teus resultados São diretamente proporcionais Ao teu nível de empenho E dedicação e esforço É Nas outras profissões Isso não é verdade Mas aqui em Angola não Aqui em Angola Eu acho que esse é um erro De dar as empresas Aqui o vendedor Ele tem um salário fixo E não tem meta Ou seja Ele vem Senta Vende Vendeu ou não vendeu Ah it's ok Dia seguinte vem Isso não é vendas É Não 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 Isto está mal estruturado Segundo Aquilo que acabamos de dizer agora É A possibilidade das vendas É o que é É o vendedor Poder ganhar tanto ou mais Com o administrador De qualquer empresa É Esse é o propósito das vendas Porquê? Porque é proporcional A pessoa quando Eu ganhei Quando fui para a Inglaterra Eu nunca tinha ganho Tanto dinheiro na minha vida Ok Ok E não é porque a empresa Estava-me a fazer um favor É porque eu estava a trazer Muito dinheiro para a empresa É Entendes? Então naturalmente Em termos de comissões É percentagem Eu ganhava 5 ou 7% De todo o negócio Que eu trazia Para a mesa É assim E toda a organização Tem que entender isto O papel do vendedor É vender E aumentar A receita da organização E não deve haver um limite De quanto é que se paga Essa pessoa Porque essa pessoa Vai trazer muito dinheiro E tem que ser porcentagem Quanto mais ela traz Mais ela vai ganhar também Quanto menos traz Menos vai ganhar Portanto é por isso que eu digo Que é o emprego mais justo do mundo E é assim que deveria ser É Ok Boas Então aqui Porque aqui em Angola Isso é um desafio enorme E também tem o facto De que as empresas Confundem muito Marketing Com vendas É tipo Olha eu fiz o marketing Da empresa Ou do negócio Ou do produto Mas nós não estamos a vender O que acontece Quando o cliente Entra Depois de ver o marketing Quando o cliente Entra em contato Não tem ninguém Que realmente Entende de venda Porque a venda Começa aí Quando o cliente Ok O marketing faz a parte dele Depois a pessoa vem Começa a venda Normalmente as pessoas aqui Atendem Atender É diferente Do que vender E não tem Não tem as técnicas E o que me admira É que as pessoas acreditam As pessoas Vão à escola Aprender inglês Vão à escola Aprender não sei o que Mas Quando é vendas As pessoas acreditam Que nasceram com o dom da venda Ah não Principalmente aqui Todo mundo é vendedor Mas na verdade Não conhecem as técnicas E também Se calhar Não sabem que Vendas Aprende O skill Todo mundo nasce Aliás Tu é o exemplo disso Aprendeste Vendas Abdel Abdel Diz-me Quais são as qualidades Que tu achas Que uma empresa Vamos Uma empresa Deveria ter Que ela ser Boa em vendas É ter uma É criar E desenvolver Uma boa equipa De vendas E essa pergunta É muito importante O que tu fizeste Só que a resposta Não é pomposa A resposta é muito simples Eu disse É criar Uma equipa de vendas Poderosa Agora Onde é que está o desafio Nessa criação Dessa equipa de vendas Poderosa Porque vendas e martem Complementam-se Andam sempre de mãos juntas De mãos dadas O martem vai na frente Abre o caminho E alguém vem E tem que fechar o negócio O martem é divulgação É falar Explicar O que é que é O martem é criar Uma marca Que a pessoa Consiga identificar De uma maneira Ou de outra Para que abra Alguma curiosidade Na cabeça das pessoas Com base Na necessidades Que elas têm Porque Vamos lá ver Quais são os três pilares Fundamentais De qualquer negócio Seja um negócio pequeno Ou um negócio gigantesco Todos partilham Três pilares importantes Tem que ter um produto Ou um serviço Que resolve determinados Problemas do mercado Tem que haver um público Que tenha esses problemas E que estão dispostos A pagar Para resolver esses problemas E tem que ter Uma forma de ser pago Isto é o béabá De qualquer negócio Ok Agora Qualquer um desses béabás Como eu falei aqui Tem nuances próprias Cada uma das fases E o que acontece Para nós criarmos Uma equipa de vendas De alta performance Como eu costumo dizer Uma das coisas Que deve estar Na base disso É justamente a parte Da formação É justamente a parte Da aprendizagem contínua É justamente a parte De perceber que Assim a venda É um skill Como qualquer outro skill Se tu aprendes a ler E escrever Tu não consegues aprender A vender Agora O que é que acontece Que é aí que está A base disto tudo Existem várias crenças Sobre vendas Ok Por isso é que Tu vais falar Com um grupo de pessoas E perguntas Quem é que daqui É vendedor E a maior parte das pessoas Não vai pôr a mão no ar Ok Porquê Porque qual é que é a crença Associada às vendas Que é uma crença negativa Que as pessoas normalmente As pessoas não gostam De dizer que elas são vendedoras Mesmo quando são E eu E esse era o meu caso Eu quando estava na Mercedes Eu nunca dizia às pessoas Que era vendedor É Nunca Eu dizia que era Gestor comercial De não sei Das quantas Porque o nome é mais pomposo E porquê Porque as crenças Que existem nas vendas É que o vendedor é o quê Alderabão Mentiroso Que engana o outro Verão ou não Existe muito essa crença Naturalmente que nós Enquanto seres humanos Eu não quero ser conectado Com um alderabão Mentiroso Então vou dizer o quê Que eu não sou vendedor Eu sou outra coisa qualquer Vendes? Quando na realidade A venda Ou ser vendedor profissional Não tem nada a ver com isso Ok? Vender É servir Não E é esta frase Com que eu deixo sempre os meus Sei lá Os empreendedores Com que eu trabalho Eu consigo Eliminar muitas dessas crenças Porque vender é servir Entende que Se tu tens um produto Ou um serviço Que de facto Resolve um problema no mercado Como eu disse há pouco Tu tens a obrigação moral De vender esse produto É Porque vai resolver o problema De alguém É Verado ou não? Verado ou não? Imagina o que é que seria Nós termos fome Chegarmos ao restaurante Para comer E o chefe diz assim Ah, vocês não vos vendem comida Eu não sou vendedor Então não vos vendo comida Tu ias ficar contente Não Pronto Não faz sentido Eu vou ao restaurante E pago para comer Porque ele está-me a servir E ele está a resolver um problema Um problema que eu quero comer Quero associar a minha fome Sim Isso é um exemplo Mas tudo o resto Então para criar a equipa Há vários pilares Autoconhecimento É um pilar Importantíssimo O conhecimento do produto É um pilar Importantíssimo E isto pode parecer muito básico Mas sim Mas há muito vendedor Que não conhece bem o produto Que vende Acontece E o outro pilar Muito importante É esta questão Da disciplina É Um vendedor disciplinado Vai ter resultados Muito melhores Que um outro vendedor Que não é Ok Garantidamente Ok Na disciplina O que é que tu queres Desmiroçar mais Sim, claro Ok Sim A disciplina tem a ver com Imagina As vendas Ou o vendedor por norma Tem a liberdade É De fazer o seu horário Definir com quem É que vai visitar Quem são os clientes Com quem vai falar Só que o que acontece Na maior parte das vezes É que com a maior liberdade Vem a maior responsabilidade Sim Eu falo disso Por experiência própria Eu tinha essa liberdade Na Mercedes Quando eu trabalhava lá E eu não soube Gerir isso muito bem Daí que eu fui despedido Ok Então A disciplina Vem com o facto De eu perceber que Há coisas que eu preciso fazer Porque as vendas São números É Imagina Eu se precisar De vender Um telefone Se eu precisar De vender um produto Qual que é este produto Eu tenho que perceber Como é que está O meu funil de vendas Eu tenho que perceber Quantas chamadas Eu preciso fazer Para quem Para conseguir vender um Eu só vou ter esses dados Que são fundamentais Nas vendas Quanto mais Chamadas eu fizer O que é que acontece Com a maior parte dos vendedores Não gostam De rejeição Nenhum ser humano Gosta de ser rejeitado E em vendas E em vendas Tu recebes muito Não E há pessoas Que Que recebem o não E ficam assim Tipo Desmoralizadas Ou tipo Sim Todos nós Ninguém gosta de Relevar o não Porque o não Associado ao não Está a uma rejeição Ou seja Nós temos Seis necessidades humanas E as necessidades humanas Uma delas É a necessidade do amor Todos nós Nós temos Com a necessidade do amor Sermos amados O que acontece é que Nós quando estamos A ser rejeitados Nós pensamos duas coisas Uma Eu não sou amado Aqui E a outra Eu não sou tão bom Porque se eu fosse bom Eu seria amado E quando eu sou amado Eu sou bom Então quando eu levo Uma rejeição Automaticamente Eu estou a pensar Que eu não sou amado aqui O que acontece Eu fecho minhas copas Fico triste Levo mal Levo mal a coisa E isso Continua a acontecer No mundo das vendas O que é importante Ao vendedor profissional É saber gerir As suas emoções Isso é fundamental A inteligência emocional Das vendas Ok Porque não é o que acontece Não é o evento em si É a forma como eu reajo Ao que acontece Ok Quando eu levo um não Eu tenho duas formas De reagir Para mim Quando tu me dizes não Num ato de venda Só me estás a dizer Não agora É Para mim é dela É o não hoje Não agora Mas eu vou-te voltar A vender Porque o que tu não precisas hoje Podes precisar amanhã Mas a verdade é que assim Se eu desistir Naquele primeiro não Que tu me deste Amanhã quando precisares O mesmo produto que eu vendo Sabes o que é que tu vais fazer? Tu vais comprar outra pessoa Porque tu precisas daquilo Tu vais comprar anyway Se eu não estiver lá Fui Então É entender que O não de um potencial cliente Não é pessoal As pessoas às vezes Levam aquilo muito pessoal Tu disseste não a mim Abdel Tu não me disseste não a mim Tu disseste não ao produto Que eu estou a vender Não a mim Abdel Entendes? E que tu disseste não ao produto Simplesmente estás a dizer Eu não preciso hoje Mas amanhã podes precisar Então eu faço o follow up Até te vender esse produto Nice Nice Boas E como é que se faz o pois venda? Porque também Essa é a parte que muita gente erra Porque eu acredito muito Que aliás tem um ditado Que diz que Hoje em dia É muito difícil Vender alguém Na primeira vez Mas é muito mais fácil Vender na segunda vez Por acaso é o contrário É o contrário? Claro que é o contrário É mais fácil vender Na primeira vez Vou explicar isso Enfim A facilidade Eu percebo o que tu queres dizer Sim E tens razão Quando eu vendo uma pessoa Uma primeira vez A priori já abri uma relação Então voltar a essa pessoa É mais fácil Ok é verdade Aquilo que eu quis dizer E fui muito agora Aqui na área Na parte financeira É muito mais caro Vender uma primeira vez Olha o contrário Quer saber? É caro Mais caro? Sim Mas é mais fácil sim Que fazer uma segunda venda Ok? Mas essa segunda venda Ser mais fácil Também pode ser uma nuance Por exemplo Se eu te vender um produto Uma vez Tu agora falaste-te Uma coisa importante Que eu vou após-venda Se eu te vender um produto Uma vez E tu não ficaste satisfeito Por muito mais fácil Que seja vender-te Uma segunda vez Tu nunca vais comprar O meu produto Verdade ou não? Verdade Então porquê? Por várias razões A tua experiência não foi boa O produto se calhar Não resolveu o problema Que tu querias resolver No timing que tu querias resolver E da forma que querias resolver Se calhar não houve Um acompanhamento Ou uma pós-venda Será que se calhar Ninguém te ligou Para perguntar Como é que estás Como é que está a utilização Desse produto Se calhar mantens As instruções Para utilizar esse produto Ou serviço Da melhor forma Enfim Por verdadeíssimas razões Aí tu dizes Não, desculpa lá Esse produto nunca mais Todos nós passamos Por essa experiência Eu tenho pessoas Que compraram de mim No passado E que se calhar Não comprariam Uma segunda vez Porque se calhar Não tiveram Uma boa experiência Eu não faço ideia Mas por outro lado Quando eu tenho Todo o meu processo De pré-venda Durante a venda E após-venda Ser muito claro E termos processos Muito claros Que levam as pessoas Nas etapas Nas várias fases Da compra Da estadia Da minha empresa Da minha marca Enfim Se isso estiver muito claro E se cumprir-se com isso Então a após-venda Tem um papel muito importante aí Muito Porque é o após-venda Que vai fazer Com que a pessoa Sinta que Ela está a ser ajudada De facto Para esta empresa Há muitas pessoas Que vão vendendo um produto E depois nunca mais Te lembram de ti Aí eu tenho um interesse De vender um produto Mas quando eu tenho Uma visão a longo prazo Eu não quero só Vender-te um produto E quero criar Uma relação contigo E quero ajudar-te A resolver os seus problemas Porque mais para frente Vais continuar a comprar A segunda venda A terceira venda Por aí fora Que é aí Que depois estamos a olhar Para o LTV Que é o lifetime value Do produto que eu vendo E consigo Diminuir o tal investimento inicial Que eu disse Que era caro Vender a primeira vez Sim Faz sentido o que eu disse? Faz 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 Muito O que eu queria dizer Agora Vamos no marketing Acho que começamos errado Começamos nas vendas Tínhamos que começar No marketing Tudo bem Mas ok Vamos lá no marketing Abdel Uma empresa Que está a começar agora Uma empresa Vamos dizer De venda Uma loja De venda este sapato Que quer entrar na internet Que quer expandir Quais são as ferramentas Quais são Como é que eu vou dizer Quais são os métodos Que tu achas Que essa empresa Pode começar a fazer marketing Na internet Ok Há duas nuances Que são importantes A entender Uma coisa é Vender um produto físico Que é o tal exemplo Deste agora Uma loja Que é um negócio físico E outra coisa É vender produtos Ou serviços online Há estratégias distintas Para uma coisa e outra Mas A primária Ou a A base Disse tudo Tem a ver com o que tu disseste Há pouco Tem a ver com a internet Então se eu entender Como é que eu me posiciono O que é que acontece O que é que acontece A maior parte das vezes O que me tornou Um vendedor excelente Ok Na empresa onde eu estava Não foi eu ser um gênio Ok Não sou nenhum gênio Não sei mais do que os outros Foram duas coisas Uma Eu investi mais tempo A estudar vendas Ok Do que os outros E praticar E a outra Eu percebi a psicologia Por trás Da compra Ok Ok Toda a gente As pessoas não gostam De serem vendidas Diretamente Se eu chegar aqui Eu pede e disser Jay Tenho este produto Assim Assim Queres comprar Provavelmente a tua Primeira reação Provavelmente seria Não obrigado Vamos dar o exemplo Da loja Sapato Tu entras numa loja Para ir fazer compras Não sei como é que é a realidade Aqui em Angola Mas tu entras numa loja De roupa Que seja grande Se for uma loja pequena Se calhar é diferente Mas se for uma loja grande Ou entras no centro comercial E mal entras na loja Vem um funcionário Dizer Olá bom dia Como está a precisar de ajuda Qual é que O que é que tu normalmente dizes Não É Não obrigado Estou a se ouvir Se eu precisar eu digo É Essa é a resposta mais comum Que acontece Porque Nós gostamos De comprar Mas não gostamos Que alguém nos venda Uma coisa diretamente Então se esse é o facto Se essa é a razão Que sim é O que O que A venda moderna Veio começar a fazer É entender que o consumidor hoje Tem muito conhecimento Sobre o produto Que quer comprar É Ela antes de fazer a compra Já visitou Não sei quantas páginas Já viu uma série de coisas Já ouviu Viu reviews Que a pessoa deixou Enfim Para tomar a sua decisão Afinal E quando ela vai à loja Na maioria das vezes Ela já sabe o que quer É Ok Então o que é que O que é que se faz aí É entender que O marketing tem um papel Importantíssimo Para eu passar uma loja física Para o digital Super Porque Porque a internet é o veículo É Antigamente antes de haver internet Tu tinhas um produto Ou tinhas uma loja Ou tinhas um aquilo Tu vendias na tua rua No teu bairro Provavelmente E no limite Na tua cidade Ok As pessoas que vendiam A nível nacional Já tinham que ter Uma estrutura gigantesca Que faturavam muito Hoje em dia Qualquer miúdo No seu quarto De pijama Sem tirar a roupa Sem sair da cama Consegue vender o que quiser Para o mundo todo O que é que disse Internet Veio quebrar As fronteiras físicas Então quando eu quero Levar um negócio meu Físico para o digital E o online Eu tenho que começar Por entender A quem é que eu estou a vender É Esse é o grande desafio Quem é que é o meu público-alvo E estudar exaustivamente O meu público-alvo Que é isso que a maior parte Das pessoas não fazem Porque têm pressa de sucesso E neste caso Quando eu sei exatamente Quem é o meu público-alvo Eu sei como é que essa pessoa O que é que essa pessoa faz Como é que essa pessoa comunica Quais são as palavras-chave Que eu posso usar Na minha comunicação Em Martin Para poder Ter a atenção dessa pessoa E por outro lado Como eu já disse há pouco As pessoas hoje fazem Compras conscientes Porque já fizeram Um monte de pesquisa O que é que acontece Com a maior parte das pessoas Que têm uma loja física Elas não estão Elas seguintemente Chegam ao digital Elas acham que Digitalizar o seu negócio É simplesmente chegar ao digital E meter lá fotos Está a dizer? Eu meti as fotos Dos meus produtos Então já estão online Tem parte sim Porque tens uma página online Mas não estás a fazer nada online Ok? O que é que acontece? Eu vou dar aqui um exemplo prático Que eu gosto de criar analogias E exemplos para as pessoas entenderem Imagina que tens duas lojas De calçado Ou de roupa Ou duas padarias Ou o que tu quiseres Loja A O dono da loja A Todos os dias Coloca vídeos E posts Na internet A explicar às pessoas Como é que elas podem conseguir Criar o conjunto Como é que elas conseguem vestir Aquela roupa que ele vende Em que conjuntos Em que circunstâncias Vai para uma reunião A ideia é esta Vai para uma coisa mais casual A ideia é aquela Todos os dias Está a dar dicas De como é que nós podemos Cuidar da roupa Como é que nós podemos Cuidar dos nossos sapatos Faz vídeos todos os dias A explicar às pessoas Como é que a coisa funciona E depois mostra a roupa Olha este aqui por exemplo Nós vendemos isto Isto iria muito bem com aquilo Enfim Se é o vendedor A Ou o empreendedor A Depois temos o empreendedor B Que tem a mesma loja Ou uma loja idêntica Que vende os produtos idênticos Mas que simplesmente Não faz nada disso Ela simplesmente Mete os produtos online E fica à espera Que as pessoas vão lá clicar Ou até faz uns movimentos Mas não faz Não explica A qual das empresas Tu gostarias de comprar? Ah Porquê? Porque Ele ajuda-me A decidir Agora imagina que na segunda-feira Está feito Na segunda-feira Estou indeciso Do look Ai me lembrei do look Daquela loja Que deu-me aquelas dicas Eu digo sempre Aliás Eu para a casa desse exemplo Eu estive no evento No sábado Eu disse assim Eu disse assim Imagina uma mulher Imagina que um homem O homem A Vem e Te conhece E diz Tu não queres namorar comigo E o B Vem Te conhece Te convida para sair Te convida para jantar Conversa Os telefones No whatsapp Ficam a namorar A falar O telefone E de repente Te pedem namoro Qual Eu perguntei Qual deles é que tu vais aceitar? O segundo De certeza Porque ele Antes de te vender Gera o valor Ok? Então A ideia Aliás É isso que eu estou a dizer Hoje É diferente Tu tens que gerar Valor às pessoas Antes de te pedir Mesmo Tu tens que Dar-te Também Um bocado às pessoas E esse por acaso É um dos erros Que as pessoas comentem Muito na internet O que eles fazem É o produto O preço O produto O preço E eu sempre digo O valor é diferente Eu se te vender Essa caneta A 100 mil quanzas Tu vais dizer 100 mil quanzas É caro Mas se eu antes De te vender Te dizer Que foi com essa caneta Que o Agostinho Neto Escreveu os melhores Poemas dele Isso já tem um valor Incriível É Tu estás a tocar Em um ponto importantíssimo E as pessoas Não Não falam Do produto Não geram valor Porque se eu gerar valor É muito mais fácil A pessoa comprar A pessoa não compra Se não sabe qual é o valor Só que dá trabalho É E achas não querem trabalho Imagina o que é que seria Tu pegas dois empreendedores O tal exemplo que eu estava a dar O empreendedor A Ele está a gerar valor Todos os dias Ele não está a fazer venda nenhuma Se calhar Mas está a dar a conhecer Está a ajudar Está a gerar valor Está a explicar às pessoas Como é que faz E está a criar conexão Ok E automaticamente Quando chegar a hora da venda A pessoa vai comprar nela Porque tem mais confiança É Por várias razões Como tu já dizeste O que acontece Na maior parte das vezes É que as pessoas Não sabem a diferença Entre preço e valor É Que é o que tu avas a dizer agora É Preço é aquilo que eu pago Valor é aquilo que eu recebo É Ok Para um empreendedor Preço é aquilo que o cliente Vai pagar Para o teu produto ou serviço Valor é o que ela vai receber Ok E isto é muito importantíssimo Nós não falarmos Porque Vai ajudar Com certeza Muitos empreendedores O facto de isto custar X Eu consigo agregar mais valor a ele Por exemplo Eu percebo que tu estás muito no digital Estás muito online Bebes um bocado Ou se não muito Daquilo que acontece no Brasil É O que acontece É que Alguma vez compraste algum curso online É Já Ok Vários O que acontece As pessoas vendem-te só o curso Ou o que acontece com esse curso Vendo-te o curso Depois dá uns bônus Não sei o que Não sei o que Não sei o que Mas associado a esse mesmo curso Tu pagas o mesmo O preço é o mesmo Mas o valor É diferente Ok Porque ela dá-te X Depois dá-te mais Y Depois dá-te mais aquilo Ok Imagina o que é que seria Tu chegares para comprar Apple Faz isso muito bem Tu vais comprar um iPhone Eu vendo-te uma certa coisa Imagina no iPhone Vinha o carregador Podias comprar separado Mas vinha o carregador Vinha os phones Há uns tempos Agora já não Até Porque eles começaram a perceber Que isso Os acessórios Davam muito dinheiro Então passaram a tirar da caixa Por exemplo Mas não tem outra coisa E conseguem agregar valor E conseguem fazer cross-selling Up-selling Down-selling Porque se não queres isto Então temos isto Se tu queres isto Se compraste este Se calhar também podes comprar aquele Porque os serviços vão-se complementando Não é? E os produtos Porque Toda a compra Como eu disse há pouco É para resolver um problema E quando eu resolvo um problema Há outros problemas Aparecem outras coisas Então quando eu tenho um negócio Que eu consigo Ir levando os meus clientes A subir uma esteira Ou uma escada de valor Eu consigo perceber que Na fase 1 estão aqui Quando comprarem esse produto Consumir Melhorarem Vão para a fase 2 Na fase 2 vão precisar de outra coisa E assim sucessivamente Então isto é muito importante Perceber o valor E o preço Indo nisso que tu falaste Eu sempre digo E dou esse exemplo A Apple A Apple é uma empresa de tech Qual é o produto Que a Apple vende Que não é tech O único produto Que a Apple vende Que não é tech As capas Sim Pronto Sim As capas A Apple sabe Que o iPhone É vidro à frente E atrás Qualquer pessoa Que compra um iPhone Em seguida Não é tipo Em seguida Compra uma capa A Apple podia deixar Esse negócio Só para outras pessoas Que fazem Mas por que a Apple Também faz A Apple faz capas da Apple Sim E por que ela faz Porque ela sabe Que tem uma margem De lucro enorme Se a margem de lucro Do iPhone É de 25% Imagina que O custo é de 75% E o lucro é de 25% Das capas É ao contrário O custo é 25% E 75% é lucro E a Apple Não é Eu não vou deixar Esse negócio Só para as coisas É impossível Isso é complementaridade Lá está O que eu estava a dizer É complementaridade Do produto Que eu compro Se a mesma coisa Que eu chegar A uma loja Para comprar Ah não Não sei O que tu quiser Vais comprar uma camisa É Uma pessoa Que compra uma camisa Ok Podemos continuar A pessoa que vai Comprar uma camisa Naturalmente Que ela não vai Comprar a camisa E andar na rua Na parte de baixo É Se compra uma camisa Também compra uns calças Ou umas calças Se compra umas calças Também compra um sapato Se compra um sapato Também precisa de meias Estás vendo? Então É isso É complementar Com o produto Agora Há pessoas Ou há empresas Que podem ser especialistas Só numa área Claro que há Há pessoas Que só vendem camisas Há negócios Que só vendem gravatas Há negócios Tudo muito bem Está tudo certo Mas o que estou a dizer É que Estás a deixar dinheiro Em cima da mesa Ao vender só essa coisa Porque a pessoa Vai precisar das outras A seguir Que é isso Que tu acabaste de dizer E a Apple percebeu isso Como muitas outras empresas Que perceberam isso Então tu entras Na loja da Apple Para comprar uma coisa Você já está tudo Tu precisas Puta o telefone Capa Não sei o que mais Tudo O vidro Inclusive Essa proteção de ecrã Fazem isso Se quiser Agora Há outras opções Fora disso Que sejam mais baratos Com certeza Mas quem não quiser Vou fazer tudo ali Naquele momento É Boas Boas Eu vou voltar um bocado Na parte do conteúdo Tu acreditas Há uma onda Na internet agora Dos expertos Que dizem Que criar conteúdo Que não acreditam muito No criar conteúdo Que as pessoas Ficam escravas Do conteúdo E o pessoal E o pessoal Que vende Conhecimento Na internet É muito De estar a pregar A liberdade Mas no fundo Acabam escravos Da internet Porque diariamente Tem que criar conteúdo Como é que tu vês isso? É necessário Criar muito conteúdo Nem assim tão necessário Porque isso é uma discussão Que vai entre os expertos Agora Qual é a tua visão Acerca disso? A minha visão é que depende Não há uma resposta Não há uma caixa Que toda a gente consiga entrar lá Depende daquilo que for O tipo de negócio Que nós estamos a falar Depende do segmento Da indústria Onde eu estou Depende de vários fatores Há uma coisa Que todos concordamos É que Através do conteúdo Geras conhecimento E através do conteúdo Geras mais confiança Geras mais confiança A priori As pessoas Vão continuar a comprar mais Porque vamos lá ver O que acontece é que Hoje Devido à internet também Há uma Há uma maior Exposição À distração É E há uma coisa Que se diz a Marting Se tu não és visto Serás esquecido É Então Quando tu precisas De comprar uma camisa A não ser que conheças Aquela loja já Mas imagina que não conheces Tu vais comprar A pessoa que tu Vês mais aparecer É A vender-te a camisa Ou falar da camisa Ou ajudar como é Estás a ver? Tendencialmente Tu vais fazer isso Porque se não fizeres Ou melhor Se a pessoa que tem Que vende esse negócio Não fizer isso Quando tu precisas comprar Não é ela que vais comprar Vais comprar outra pessoa Qualquer que estás a fazer isso É Ok Então aquilo que eu costumo dizer É que O conteúdo é importante Depende do nível E quão profundo Esse conteúdo é Ok Mas tem que haver Uma estratégia Por trás O que acontece Não é o facto De ser muito Ou ser pouco Eu acho que às vezes Não há uma estratégia Não há o dizer Eu vou fazer o conteúdo Durante x tempo Ou durante Um segmento Que a seguir Eu vou vender Alguma coisa Que de facto Vai agregar valor E que esteja alinhado Com o conteúdo Que eu esteja a criar Existe essa dependência De eu ter que estar Todos os dias Não acredito Que seja Uma dependência Again Tem a ver com a estratégia Da pessoa que está a vender Porque eu conheço pessoas Que não têm Não estão todos os dias No conteúdo da internet No entanto Vendem Ok Tem vários fatores aí Não é assim tão linear Para mim Essa é a minha opinião Agora Eu estou a dizer que É importantíssimo A pessoa aparecer Porque se ela não aparece Ela vai ser esquecida Todas as marcas do mundo Que tu conheces E que te vem à cabeça Aparecem quase todos os dias Na tua vida Aparecem quase todos os dias Agora Podem não aparecer Na qualidade Ou através do dono Do negócio Mas a marca em si Aparece Aparece Certo? E aí Tu não te esqueces da marca E aí consegues fazer Uma venda ativa Olha o que seria agora A Apple dizer assim Eu tenho milhões de clientes Já não preciso fazer campanhas Já não preciso fazer publicidade Nenhuma Na realidade A Apple não precisa Se tu pôres a pensar Eles lançam todos os anos Numa trilha No primeiro período Um telefone novo Toda a gente já sabe isso Eles poderiam não fazer nada Mas todos os anos Sem exceção Fazem Se a Apple faz A Coca-Cola A Coca-Cola Se a Coca-Cola faz Se a Apple faz Quem é que eu usei Para o vinho Que não vai fazer E as campanhas deles Dessas marcas grandes É mesmo só De branding Que eles não estão lá Compram iPhone A esse preço Normalmente Não põem o preço Só põem o iPhone O iPhone bonito O iPhone 15 Escrevem qualquer coisa Porque eu me lembro Uma cena Que o Steve Jobs Diz Tem um vídeo no YouTube Que ele estava assim A treinar a equipa Que ele deu o exemplo Da indústria De laticínios Que tem umas campanhas Que eles faziam Do leite O leite tem isso Tem cálcio Tem aquilo E as vendas Estavam A cair Depois começaram A fazer umas campanhas Que eles não falam Dos benefícios de leite Uma mãe A agarrar uma criança Era feliz Depois ela dá o leite A criança A criança fica mais feliz Essas campanhas Fizeram com que as vendas Começam a subir Isso é Marte Estamos a falar a bocado E sim Porque as pessoas Estão muito preocupadas A vender o produto Às vezes É Não é o produto Tens de vender A solução É É muitas vezes Claro que isso Não é sempre assim Mas muitas vezes A solução Deixas-se vender Não necessariamente O produto Há uma teoria Chamada de Golden Circle Do Simon Sinek Ok E que ele fala Do seguinte E a Apple faz isto Muito bem Tem a ver com a comunicação O que acontece O nosso cérebro Tem uma parte Que é muito racional Muito, muito racional Então percebe Prefere Prefere a lógica Da coisa Só que a parte Das decisões Na maior parte Das vezes É emocional Com base Em que tu compras Tu e eu compramos Muito Com base Nas nossas emoções Com base Em que eu tiver agora Eu vou ter Certas reações Ok O que acontece As pessoas Comunicam errado É Esse é o problema As pessoas Por meio Por exemplo Se eu pergunto Uma pessoa O que é que faz Ela começa Por me dizer O quê Ok Ok Imagina Networking event Estamos num evento A gente conhece As pessoas Normalmente Então ok Jay O que é que tu fazes Tu começas a me explicar O que é que tu fazes Fazes Dizes-me o quê Se calhar Se a conversa Continuar a ser profunda Vais-me dizer Como é que fazes Mas quase nunca Vais-me dizer Porquê que fazes Estás a ver? O que a Apple Faz ao inverso Ela explica Nós somos uma marca Porque somos isto 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 A forma como fazemos É desta maneira Aqui é o produto É Tu entendes? É Então Tu apanhas as pessoas No porquê Porque conecta Com a tua parte emocional Por isso é que a Apple Tem comunidade É Entendes? Por isso é que a Harley Davin Defensores São comunidades Pessoas que metem Tatuagem da Apple Da Harley Davin Porquê? Porque elas estão Conectadas com o porquê Daquela empresa E a maior parte das pessoas Os empreendedores Precisamente Eles comunicam o quê O quê é a parte lógica Isto é isto Tipo esta mesa de madeira Já eu consigo ver isto Mas A questão é Porquê que se faz Esta mesa de madeira? Aí é diferente Então aquilo que eu costumo dizer E quando dou treinar Empreendedores Principalmente pessoas que Ir nas organizações Também quando Nós falamos de Como é que se faz O networking Como é que nós queremos Uma conversa Imagina que eu sou Um contabilista Ok? A gente conhece Um evento de networking E tu perguntas-me Então Del O que é que tu fazes? Eu digo-te assim O que eu faço É Fazer com que as pessoas Tenham mais tempo de férias Preocupando-se com menos E com a sobra de dinheiro Eu disse-te o que é que eu faço? Não Não Ok Quando eu respondo assim Tu ficas com curiosidade Tu ficas com curiosidade Mas espera aí Como assim? E eu respondo-se Eu faço isso Através Da gestão Financeira Faço isso através Dos balancetes Perceber o que é que é O que é que é Investimento O que é que é custo Balancete E perceber onde é que vai Vou buscar o lucro Tu continuas a saber O que eu faço? Não E no final Eu dito-te Ah, eu sou contabilista Viste a diferença? É Se eu chegar A partir de dizer assim Eu sou contabilista Tu tens um preconceito Do que é que um contabilista faz Errado ou correto Tens Criado Tem uma caixa já Onde eu põe os contabilistas Conversa acabou ali Ah, ah Estes contabilistas Já sei Vocês são boring Mas olha o que é que eu fiz Fiz o contrário Eu expliquei-te O porquê Depois expliquei-te Como é que eu faço Por fim Eu disse-te Ah, sou contabilista Está vendo a diferença? Está Isso tem um impacto brutal Nas vendas Ok, boas Agora vamos fugir um bocado De marketing e venda E vamos em liderança Ok Como é que eu Lidero uma equipa Bem Como é que eu posso ser Um bom líder? Quais são as qualidades Que eu posso ter Que é para ser um bom líder? Ok Eu acredito que há Há várias qualidades Há várias coisas Eu acredito que A parte humana De eu poder ser pessoas Somos todos pessoas diferentes Agora, há características Que são comuns Das pessoas que são grandes líderes E essa pergunta Não é muito difícil de responder Ok Pensa em ti Quem é que são os líderes Que tu olhas E diz assim Fogo Jesus Foi o maior líder de todos Ok Pronto Quais são as características Que tinha Jesus Para ti? Ele é uma pessoa Que ajudava as pessoas Guiava as pessoas Mostrava o caminho E ele ia com as pessoas Tu disseste tudo Um líder É aquele que conhece o caminho Faz o caminho E mostra o caminho Não é? É Só que nesse processo De eu conhecer o caminho Fazer o caminho Mostrar o caminho Há várias características Que são importantíssimas E uma delas É perceber que O melhor líder É aquele que se lidera A ele primeiro Ok Porque Essa é boa Essa é boa Escrevam pessoal O melhor líder É aquele que se lidera Primeiro Pronto Primeiro Porque isso é fundamental Porque imagina Se eu não consigo ser líder Da minha vida E líder da minha Própria empresa Imagina que eu sou uma empresa Enquanto ser humano Como é que eu consigo Liderar os outros? Porque liderança Implica uma série de fatores Mas uma delas É a empatia Eu perceber que é um outro É aceitar o outro É poder melhorar o outro A função primária De um grande líder É criar outros líderes Ok Essa é a função primária De um líder De um bom líder Na minha opinião Ok E o que acontece É que há várias características São importantes sim Mas o foco A disciplina O exemplo Um líder tem que ser Um exemplo Ok Um líder é aquela pessoa Que Eu trabalhei em algumas empresas Antes de me tornar Empreendedor E estar a seguir a minha vida Nos meus negócios Eu trabalho para algumas pessoas Eu digo pessoas que são líderes Pessoas que eu olhava e dizia assim Não O que tu disseres O que tu fizeres Eu vou contigo Quando isso acontecer Sabes que estás na presença De um ótimo líder Boas Ok Porque tu vais com essa pessoa Porque tu Essa pessoa Acredita em ti Tu acreditas nela Tu reveste nela Essa pessoa inspira-te De alguma maneira E essas inspirações O rever Vem de eu olhar Para aquela pessoa E dizer assim Uau Que exemplo de pessoa Eu gostava de ter Ou ser Como esta pessoa Ok Quando isso estiver a acontecer Agora Ai Abel Isso é muito giro Dizeste muito simples Mas não respondeste A pergunta que o Jayte fez De como é que eu me torno Um bom líder Há várias nuances Um bom líder Vai se tornar Quando tu perceberes De pessoas Ok Um bom líder É aquela pessoa Que sabe motivar Sabe dar na cabeça Quando é para dar na cabeça Sabe Lisonjear as pessoas Um bom líder É aquele que Publicamente Publicamente Vai reconhecer O esforço Da equipa toda Ok Publicamente E das pessoas E De uma forma privada Vai saber Ralhar com as pessoas Privado Isso é liderança Sério Na minha opinião Claro que eu venho De um background militar Ok E isso para mim É muito Muito comum E normal Eu lembro-me Perfeitamente De ter pelotões Que eu liderava Ou a companhia Ou o batalhão Entender que Na minha equipa Com as minhas pessoas Perante a empresa Eu vou sempre defender É Mas internamente comigo Se as coisas não estão bem Vão a ouvir Ok Mas porquê? Porque eu estou disposto Estou ao lado das pessoas Para poder mostrar Todos os dias Como é que se faz Eu faço E quero que as pessoas façam Não da minha maneira Da maneira delas Mas que o objetivo E a missão Esteja cumprida Isso é importante E há muitos líderes Que às vezes querem liderar Todos nós temos Estilos de liderança Mas eu não consigo Deliderar À minha maneira Ok Naquilo que eu formo Que eu acho Que deveria ser Eu tenho Um bom líder É aquele que percebe Quem é a pessoa Que eu tenho à minha frente Ok E eu consigo conjugar E liderar essa pessoa Com base nas suas energias Nas suas preferências Ok Esse é um bom líder Na minha opinião Ok Boas Agora Quando é Quais as qualidades Que eu tenho que olhar Para alguém Quando eu estou a recrutar Alguém Para a minha equipa Ok Depende de vários fatores Depende do que é que Tu procuras na tua equipa Que tipo de Há uma coisa que é importante Dizer isto Inclusive eu estou aqui Em Angola Por causa disto Participei num evento No sábado Da Claro de Foddy Claro de Foddy É uma ferramenta De perfis comportamentais Ok E uma das coisas Que é muito importante A entender É que quando eu estou A contratar Eu devo Antes disso Definir qual é Que é o perfil De pessoa que eu quero Ah ok E não ao contrário Ok Eu defino Com base na profissão Porque nós todos Temos características diferentes Portanto O Claro de Foddy Que é esta ferramenta Eu sou Parceiro de negócio Dessa ferramenta O que faz É perceber Qual é que é a energia Predominante da pessoa Por exemplo Há uma pessoa que seja Dependendo das funções Imagina que Tu és uma pessoa Que sejas Mais virar Orientado para resultados Que é aquilo que nós dizemos Com a energia mais vermelha Muito orientado para resultados Eu sei exatamente O que eu quero Objetivos Por aí fora Isso é tudo muito bom Mas eu preciso depois Alguém Que vá Olhar Para os detalhes Os dados Que lá estão E no processo Como é que eu consigo Evoluir este projeto Ou seja o que for Alguém que vai estar Miticulosamente Olhar para alguns Pormenores Que uma pessoa Com uma energia Mais orientada para resultados Não vê Por norma Ok E depois por outro lado Uma pessoa que tenha Mais empatia Que vai fazer follow up Depois por outro lado Sevemos uma pessoa Que tenha uma visão maior Enfim O que acontece Quando eu estou A recrutar Eu devo definir Que tipo de perfil Eu estou a procurar Para desempenhar Que tipo de funções Porque não há coisa pior Nas organizações E nas equipas Do que Eu agarrar uma pessoa Com um termo Tipo de perfil E colocar-lhe Uma função Que exige uma pessoa Num outro perfil Essa pessoa não vai performar Vai se sentir frustrada Não se vai sentir compreendida Ok E naturalmente Que A performance Da empresa Da equipa Vai ser negativa Então Antes de eu contratar Eu tenho que definir Quem é que eu procuro E quem eu procuro É com base Nas funções Que eu vou desempenhar Ou a pessoa Vai desempenhar Naquele cargo Isso é que é fundamental Fazer antes Antes de sairmos Ao mercado E perceber Quem é que nós queremos Ok Agora Quando é que é a hora De despedir? Boa questão Boa questão Ora Eu costumo dizer uma coisa Quando estou A treinar equipas E liderança E líderes Nas empresas E donos de negócios Esse é um assunto Que é sempre delicado Não é? Despedir É delicado Mas O Simon Sinek Num dos livros dele Eu dizia assim Que Contrata Devagar Mas despede rápido É Ok Isso é como Num relacionamento Imagina As pessoas demoram Muito a despedir Porque ficam agarradas Uma emoção É Mas Os sinais Estão lá sempre Desde o início É Um relacionamento Quando acaba E tu vais perguntar Entrevistas às pessoas E a razão Pela qual a relação Acabou Houve sinais No início da relação Sobre essa mesma coisa Só que a pessoa Escolheu ignorar É Com a esperança De que essa pessoa Vai mudar Vai ser diferente Vamos dar mais tempo E Quando acabaram A relação A razão Já estava lá Desde o início Na empresa Não é diferente Porque nós somos seres humanos Então O momento de despedir É no primeiro momento Que eu perceber Que estás a repetir Um padrão É Eu disse isso Justamente para as pessoas Não entenderem O que eu disse Que no primeiro erro Despedes a pessoa Não foi isso que eu disse O primeiro momento De despedir É quando estás a repetir Um padrão Dessa pessoa Porque já fez Uma, duas, três vezes A mesma coisa Ou deu os mesmos sinais Porque esses padrões Vão-se repercutir Lá à frente E na maioria das vezes Os donos Os líderes Presentem que essa pessoa Não é a pessoa Indicada para quê Precisava ter medo De despedir a pessoa E o que acontece Estão a cavar Um fosso maior Porque essa pessoa Não só Poderá não ser Boa para a organização Como ainda vai Arrestar consigo Outras pessoas Na organização É E aí Isso acontece muito Claro que acontece muito E aí torna-se Muito mais tarde Não é? Então É contratar devagar E despedir rápido E despedir super rápido Super rápido Ok Boas, boas Agora Vamos falar De performance Alta performance Como é que eu atinjo A performance? Há várias formas Entender que A alta performance Baseia-se Assente-se Em várias coisas Por exemplo Nós temos alta performance Em várias áreas Não sabia Tu veias atletas Tu veias profissionais De outras áreas Tu veias Empreendedores Tu veias Médicos Na realidade A alta performance Tem por base Algumas coisas Uma delas é O autoconhecimento Eu percebo Quem eu sou Porque quando eu percebo Quem eu sou Eu percebo Que tenho áreas De melhoria Tenho áreas De Boas Coisas que eu já sei Que sou bom Mas tenho muitas áreas Que eu preciso de trabalhar A disciplina Está na base Da alta performance Todas as pessoas Que eu conheço Que têm uma performance Acima da média São pessoas disciplinadas E a disciplina Aqui É perceber Que a disciplina Não é só uma palavra Bonita Disciplina É as pessoas Fazerem o que tem que ser feito Mesmo Que não se sintam Motivadas E com vontade de fazer Não é? O Mike Tassin Tem uma frase Que diz assim Disciplina É fazer o que eu detesto Como se fosse a coisa Que eu mais amo Isso é disciplina Mike Tassin Disse isso Então entender que A alta performance Tem que ter isso Uma pessoa disciplinada Porque uma pessoa disciplinada Está disponível A ir mais longe Do que uma pessoa Que não é Uma pessoa disciplinada A priori Vai desenvolver Certos hábitos Com uma pessoa Que não é disciplinada Hábitos bons Neste caso Porque todos os hábitos São hábitos Bons ou maus E alta performance Tem uma série De conjugações E a disciplina É uma delas O foco É outra As pessoas Que têm alta performance São pessoas Que estão altamente Focadas naquilo Que fazem Porque nós estamos Numa era Em que as distrações São imensas Os telefones Toda hora As notificações Nós estamos Constantemente A ser Hábitos de distração Através de outras pessoas Então o foco É muito importante As pessoas De alta performance São pessoas ousadas São pessoas Que têm a ousadia De ir à procura Ter coragem Ok As pessoas de alta performance Têm Um ciclo Ou melhor Têm um círculo De conexões Muito fortes Ok Eu costumo sempre dizer Às pessoas que O nosso ambiente Tem um impacto Maior em nós Do que o nosso conhecimento Muito mais Porque Se tu tirares uma pessoa Que não seja De alta performance Que não tenha Performance Para ir fora E tu colocares Essa pessoa Num ambiente Rodeado de pessoas Que têm alta performance É uma questão de tempo Essa pessoa vai se tornar Uma pessoa de alta performance Ok E o inverso É igualmente verdade Tu eres uma pessoa Super inteligente De alta performance E colocas num ambiente Mau Negativo Em que essa inteligência Não é estimulada Em que essa alta performance Não é mantida É uma questão de tempo Ela vai se tornar Igual às outras Entendes? Então A alta performance É isso É um conjunto De vários fatores Que vão tornar a pessoa A ser uma pessoa De alta performance E uma delas É esta minha frase Que eu digo sempre A verdadeira transformação Ocorre quando entramos Em ação E não é quando Pensamos na ação Ok Muitas pessoas ficam Só a pensar Na ação Eu tenho que fazer isto Tenho que fazer aquilo Tenho que fazer aquilo Na alta performance As pessoas fazem Ok Fazem acontecer Então isso é importante Foco Disciplina Foco Ousadia Disciplina Ação Ação Ok Boas 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 Abdel Já estamos a chegar ao fim Tem algo Que querias falar Que eu não te perguntei Aqui Não Se eu quero saber Quem é que o público Está a ouvir E aí eu digo O que é que eu preciso O público é quem? Quem são as pessoas? O público são pessoas Que querem empreender Que querem entender De marketing Alguns têm negócio E querem aumentar As vendas De negócio Então aí sim O que acontece é o seguinte Eu quero falar Para os empreendedores E perceber que O empreendedorismo Tem uma coisa Que nem toda a gente Reconhece Mas o empreender Muitas vezes É extremamente solitário Extremamente solitário E daí a importância De estarmos rodeados De pessoas Que tenham Que tenham a mesma visão Ou a mesma vontade Que nós Que estão disponíveis E estão dispostas A aprender Como nós E entender o seguinte Se tens um produto Ou um serviço Que resolve Determados problemas No mercado Tens a obrigação Moral de vender Agora Não é uma venda Feita de qualquer maneira Aprende Procura pessoas Que já fazem O que tu queres fazer Porque há sempre Eu penso nisso E vejo sempre Eu tenho mentoria De negócios Onde eu ajudo Empreendedores A criar Ou escalar os seus negócios Através do poder da venda Que é o título Do livro E Porque as vendas De facto estão na base De qualquer negócio Agora Não é só vendas Há uma série De outros fatores Tu falaste aqui Liderança De marketing Vendas Todas estas coisas Vão culminar Para que o empreendedor Seja um empreendedor De alta performance Se nós quisermos Mas Há uma coisa Que eu acho Importantíssimo Que eu queria deixar aqui Que é A falta de clareza Faz com que Muitos negócios caem Ok Porque se tu não sabes Para onde vais Qualquer caminho serve Para não ir ao lado nenhum Ok As pessoas têm que começar Qualquer caminho serve Para não ir ao lado nenhum Se não sabes para onde vais Qualquer caminho serve Para não ir ao lado nenhum Porque nunca vais ao lado Eu tenho uma analogia Que eu gosto de falar Que é a analogia do GPS E tudo na nossa vida Vive a volta Dessa analogia do GPS Porque imagina Para que Imagina que eu digo Dizesse assim Olha Vamos encontrar em Luanda Sábado Muitas outras Muitas outras Mas vamos assumir Que nós combinamos O lugar Continuamos Combinamos um horário Só que quando eu digo Vamos nos encontrar em Luanda Eu posso estar em Luanda O ano que estou E não te vejo A verdade não Há pessoas que Vocês vivem aqui Na mesma cidade Se calhar não se vê em Luanda Porque Dizer vamos nos encontrar em Luanda É vago E se é vago Vai ter também Um resultado vago O que tu precisas saber É a morada Exato onde eu estou Então Nós temos que saber Exatamente para onde eu vou Específico Não pode ser Ah vamos nos encontrar em Luanda Mesmo que eu dissesse Olha vamos nos encontrar Naquela rua A rua tem várias pessoas Tem várias casas Talvez a gente nos encontrar Tu precisas saber Especificamente Onde é que a gente vai se encontrar Número um Quando tu sabes especificamente O que não vamos encontrar Tu precisas de um plano Para lá chegar Não é Por isso é que Quando nós usamos o GPS O GPS dá o que? Um plano A rota É um plano O plano diz várias coisas O tempo Quanto tempo demora Mostra-te o caminho Mostra-te a rota Em terceiro lugar Tens que arrancar Mas tu imagina Mesmo que tu tenhas o GPS Se tu não começas a andar O GPS nunca te vai dizer Vira a esquerda à direita Não é? Tens que começar a andar O que acontece Na maior parte das pessoas Nos negócios Na vida em geral É o universo Elas estão em movimento Mas não estão em progresso São duas coisas diferentes E as pessoas confundem Movimento com progresso Não tem nada a ver Uma coisa com outra A maior parte das pessoas Estão em movimento Mas elas não sabem Para onde é que vão Porque nunca pararam Para definir especificamente Onde é que vão Então tu já consegues imaginar O que é que vai acontecer Com esta pessoa Ou com este negócio Se não tem um destino final Não tem um objetivo claro Não vai dar de lado nenhum Por isso é que eu disse Que todos os caminhos Se não tens clareza Todos os caminhos Servam para não ir de lado nenhum Então é importantíssimo Que a pessoa pare E sente e diga assim Onde é que eu quero Que a minha empresa O meu negócio O meu projeto Chegue daqui a cinco anos Com que resultados Com que pessoas A fazer o quê Muito bem Qual é que é o plano Para eu chegar lá O que é que eu preciso fazer De ter De ser Para eu chegar lá Está claro Ok agora posso arrancar Por isso é que eu estou A escrever agora um livro Que chama-se Começa pelo fim Ok Não é isso Nunca pelo início Porque toda a gente Começa pelo fim Na realidade Só que na prática Nós não fazemos isso Vou dar um exemplo O que eu quero dizer com isto Este microfone Antes de ser feito assim Alguém visualizou isto assim Pelo fim Nós começamos Por uma ideia Nós temos uma ideia do fim E depois andamos para trás Até criar essa ideia Certo? Então é pelo fim Que nós devemos começar E portanto se tu Ou se a pessoa Como nos está a ouvir aqui É empreendedora Ou quer empreender Tem que ter muito claro Para onde é que vai Para onde é que quer chegar E depois então criar um plano Para lá chegar E arrancar Agora os planos São só isso São planos Podem ser desviados Portanto é isso O GPS também Quando tu sares De um ponto para o outro Se houver um acidente No caminho Ele não te dá outra rota Se chegar de outra rota E tiver um outro trânsito Lá ou não sei o que Não te dá outra rota O plano é só isso Mas agora Quem não tem um plano Está a planear Para falhar Ok Boas Ficou a dica Pessoal Chegamos ao fim Chegamos ao fim Do podcast Não esqueçam de comentar De partilhar o podcast E nos vemos A próxima semana Boas Ficou a dica E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri